Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa em estar sonhando Ironicamente, não está muito longe da verdade Você acredita em destino Uh, listen É o sexta na tarde, volta nessa shit boy Tatuagem no meu body, eu não sinto dor Eu ensino tua chique, eu sou professor I slide every day, logo de manhã no core Ela disse que eu não presto, isso é um fuck boy Cabeça na lua, eu sou um sky boy Nigga, se eu morrer, eu morro soft Sei que Cláudia James vai vingar a minha morte Nigga, eu sou stana, eu matei o próprio goat Nigga, eu tô crazy, tomo corda e in a shot Um shoutout pra Queen K, free my nigga, JJ Essa noite eu tô fixe, vou acender a nada G Estou aqui porque sabe de uma coisa Uma coisa que não sabe explicar Mas você sente Você sentiu a vida inteira Que é uma coisa errada Ey, listen, baby Lord knows, Lord knows, I'm a sinner Rodeado de animais, parazita Elso, bad boy, elvish, prazer, rock and roll Make money, make money, make goals Dodo, make money, fuck hoes Lord knows, I'm a sinner, Lord knows Você me ganhou a chick, David Cabafil Yellow dress, motherfucker, tipo Kill Bill It's a rap, motherfucker, isso não é caril You look in my eyes, tell me how you feel You lancer e mamacita foi um beat drill Eu não durmo a 5 dias, vou tomar um pill Se tomar a pílula azul, fim da história Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser Se tomar a pílula vermelha, fica no país das maravilhas E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho